Uma operação da Polícia Militar Rodoviária terminou com duas pessoas detidas na BR-259, no distrito de Santo Antônio do Pontal. Dentro de uma casa havia entorpecentes, celulares e dinheiro. O subtenente Eliomar Araújo gravou um vídeo. Fazemos a operação policial na MGC-259, no distrito de Pontal, quando deparamos com dois indivíduos colocando em direção à viatura. Ao perceber a presença da Polícia Militar, eles retornaram invadindo uma viela, uma rua estreita. Fomos atrás, no mesmo momento não tínhamos os encontrados, fizemos o rastreamento localizando ambos dentro de uma casa, teoricamente desabitada, mas no final vimos que não era desabitada. E foi dado busca pessoal, com o maior de idade foi encontrada uma pedra grande de crack e com o menor, uns frascos de ácido bórico e cápsulas. Questionados, eles disseram que compraram a pedra de crack por 600 reais e fariam das cápsulas, cada cápsula venderia por 20 reais. Sou conhecido nos distritos de Pontal, no meio policial. A Polícia Militar Rodoviária não está atenta apenas a trânsito, né? Estávamos atentos também a pessoas, inclusive os pedestres, que ao visualizar a equipe tentaram evadir passos alcançados e conduzidos à presença da autoridade policial.